E aí pessoal, beleza? Franz Rezende do canal Azulejista. Pessoal, na nossa profissão é gratificante ver o serviço pronto, ver o cliente satisfeito. Mas nem só de autossatisfação vive o nosso trabalho, nosso trabalho também vive cheio de desafios. Então eu quero perguntar para você, Azulejista, qual é a pior coisa que pode acontecer com você em uma obra? Deixa nos comentários aqui embaixo para a gente levantar essa questão aí. O que pode acontecer de pior com você, Azulejista, em uma obra? Beleza pessoal? Responda aqui embaixo nos comentários. Fica aguardando os seus comentários para a gente interagir. Beleza pessoal? Valeu! Fui! Fica aguardando os seus comentários.